Esse ano de 2019 é um espaço muito legiado para o turista, mas o olhar do prefeito Romero, o nosso olhar do presidente da gestão, é um olhar muito especial para a cultura. Homenageando o Jacques do Pandeiro, homenageando a Elba Ramalho, que ficou muito lisonjeada, vai fazer um show trazendo artistas que participaram da história dela, artistas locais, artistas nacionais. O Parque do Coro vai ter um espaço que é o coreto, com o poeta Ronaldo P. Lima, com violeta, com embulador de cor, com poeta, com poesia. Então, o turista que vem, eu tive a vontade de ir para algumas feiras de turismo no Brasil e São Paulo, eles querem ver isso, isso que encanta, isso são nossas tradições. E a gente tem que resgatar esse ano especialmente, a gente está fazendo isso com um olhar muito especial para todas as manifestações culturais que nós temos. Todos os finais de semana, teremos festival de quadrilha na Piranha, no Pacto do Povo, e a gente tem um festival voltado também para estudar, foi nas escolas, para estimular o estudante, porque tem que renovar, o São Paulo tem que renovar, o estudante tem que ter um olhar que ele dançar quadrilha, porque daqui a 10, 15 anos, 20 anos, essa nossa tradição é isso que faz, isso é o coração do São João, é esse que a gente vai ter perpetuado. E agradecer à imprensa que tem dado apoio, não só aqui, mas ao São João da Pina Grande, está sempre apoiando, e o prefeito Romero, em nome do prefeito Romero, parabenizar os seus, porque a cultura não é fácil, mas é o caminho. Turismo e cultura não andam separados, eles andam juntos. E quando a cultura é forte, o turismo é forte também, e a economia da cidade agradece. Então, parabenizar vocês, contem conosco, o Pacto do Povo, quem conhece o cenário, o Pacto do Povo, por cada detalhe, até a Vila Jorge Marral, foi resgatado o Jorge Marral também, fez parte da nossa história em Campina Grande, a gente vai ter o Pacto Cultural em Piranga, quem nunca ouviu falar no Ipiranga, então a gente vai contar, quem for passear no Pacto do Povo, quem for conhecendo, tem um pouquinho da nossa história, em cada recanto para o Pacto do Povo esse ano, e já convidando a imprensa toda para contar de regressivo oito dias para a abertura do maior São João do mundo, com o Gênes Valacélio voltando ao nosso palco, e foi o percussor de tudo isso. Então, parabéns a todos, e mais um prefeito Romero. Aplausos